que nos apresenta o programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente Agradecimentos do psicólogo Família Teodá Amor Exigente Amor Exigente Muito boa tarde ouvintes da Rádio 9 de Julho ouvintes do programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente Eu sou o Tiago Bianchetti, coordenador de comunicação da FIAE que é a Federação de Amor Exigente Hoje na mesa de som o Lucas Martins que vai ficar o tempo todo hoje conosco até as 18 horas No telefone do ouvinte 113932600 113932600 Ela, Gisele Somolange está aguardando a sua ligação para você fazer a sua pergunta ou mandar o seu recado aqui para a gente O programa tem a produção de Fábio Augusto e a direção geral de Dom Devaí da Fonseca Lembrando que você também conta com o WhatsApp para mandar a sua pergunta mandar o seu recado aqui para a gente que é o mesmo número é o 1139321600 1139321600 então você escolhe se você quer ligar é esse número se você quer usar o WhatsApp é esse mesmo número ajude-nos a fazer o programa você também pode acompanhar ao vivo pelo Facebook as lives no Facebook Facebook da Rádio 9 de Julho e também o Facebook da FIAE que é o Amor Exigente Oficial procure a gente aí no Facebook e você vai ver a minha carinha a carinha do Ronaldo que está aqui comigo e da Deise Tavares que eu já vou apresentá-la já já para vocês você também pode ouvir esse programa através do site da Rádio 9 de Julho que é rádio9dejulho.com.br rádio9dejulho.com.br esse 9 é numeral tem também o aplicativo da rádio enfim ele informa de você acompanhar mais um programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente hoje aqui comigo o Ronaldo Risseto coordenador de grupo do Amor Exigente um eterno voluntário do Amor Exigente há quantos anos já, Ronaldo? 13 anos juntos com você também 13 anos de voluntariado você está mais de voluntariado sim mas juntos com você 13 anos boa tarde, Ronaldo boa tarde é uma alegria muito grande boa tarde a todos os ouvintes da rádio aos voluntários do Amor Exigente a todos os queridos amigos que participam conosco hoje é um dia muito especial dia do amigo eu quero deixar aqui o meu feliz dia do amigo para o meu amigo Tiago querida Deise e todos vocês que estão aqui conosco eu ia falar disso dia do amigo hoje então apresenta a nossa convidada hoje, Ronaldo hoje nós temos a alegria de receber aqui a nossa querida Deise Tavares coordenadora também de um grupo de apoio lá na região da nossa regional Paulo-Citana Sul ela é responsável pelo grupo da Cidade de Amar e nós temos a alegria estar aqui conversando com ela sobre o princípio do mês Deise, bom dia boa tarde boa tarde a todos que estão me ouvindo estou muito feliz em estar retornando aqui para a Rádio 9 de Júlio e poder falar sobre o sétimo princípio que é a atitude né? Deise vamos falar de atitude vamos falar de tudo o tema é tomada de atitude nada muda se eu não mudar mas Ronaldo como que a gente começa todos os programas tocando em frente? Nosso programa nós começamos a fazer a nossa oração que permite que a gente tenha serenidade para mudar né Tiago? Vamos lá então a gente convida você que está aí do outro lado do rádio das lives do Facebook a fazer essa oração junto conosco aqui eu seguro a minha mão na sua uno meu coração ao seu para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo conceder-me Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras força fé alegria coragem para mudar aquelas que eu posso tem tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje no princípio da atitude com certeza eu queria começar falando o Ronaldo lembrou que hoje é o dia do amigo do amigo e tem aquela mensagem que estão compartilhando muito no Facebook pessoal do Doutor Exigente se você tem um amigo que te oferece drogas que droga de amigo é esse daí né também então procure rever aí sua amizade se você tem alguma amizade que algum dia te ofereceu alguma droga ou se está se por exemplo você está num barzinho não está numa festa num evento fica forçando mas você não vai beber hoje não vai beber hoje então reveja suas amizades porque amigo que amigo respeita a vontade dos outros se o cara está em dúvida como ele deve se comportar numa situação igual a essa participe de grupos de apoio que pode ele vai entender a dinâmica da droga e até entender como ele deve se comportar numa situação dessa até como dizer não é obrigado sem criar uma animosidade isso é legal muito bem lembrado essa tomada de atitude é bem difícil é uma tomada de atitude né porque até já antes de entrar mais falando disso o amor exigente é um grupo de autibuto ajuda né Tiago ele é um grupo que ajuda as pessoas a manterem um certo equilíbrio e serenidade nas atitudes dela são princípios básicos e éticos que permitem que a pessoa se empodere para tomar a atitude correta então quando você vê uma pessoa numa situação dessa a gente sabe que isso existe se ela não tem orientação ela não foi acolhida para poder entender como ela deve se comportar trabalhar princípios que nem o amor exigente trabalha ajudaria ela a se permitir como vou me comportar numa situação igual a essa então nós entendemos que como grupo de autoimutuagilmo nós temos que trabalhar muito forte hoje a prevenção para que as pessoas saiam como elas devem se comportar como elas devem que atitude elas devem bacana eu queria antes de introduzir a conversa da tomada da atitude eu estou aqui com um livro em mãos prevenção com o amor exigente que todo o programa faz questão de mostrar e convido a vocês a terem esse livro em casa junto da sua família está no nosso site a venda também nas melhores livrarias prevenção com o amor exigente escrito pela dona Mara Silva de Menezes que é a cofundadora do programa Amor Exigente e ela começa esse princípio justamente falando que agora começa a proposta de ação que os seis primeiros princípios do primeiro ao sexto o amor exigente ele propõe uma série de temas para reflexão e posicionamento e agora nessa segunda metade do sétimo ao décimo segundo princípio começa a proposta de ação agora é a hora de colocar a mão na massa lembrando até que na edição do ano passado da revista aí a gente fez uma a capa justamente propondo isso e é nesse momento que a gente entende a importância de fazer o programa na sua completamento no completo o programa completo você vê os primeiros seis princípios como a dona Mara frisou e são importantes eles permitem que a gente tem quem sou eu para onde eu vou o que está acontecendo vamos relembrar então o primeiro identificador são as raízes culturais o segundo humanizador pais também são gente o terceiro protetor os recursos são limitados o quarto valorizador pais e filhos não são iguais e o quinto que é o libertador a culpa e o sexto ah desculpa faltou o sexto influenciador comportamento ah não está certo comportamento deixa eu puxar o que que comportamento ele é influenciador né o comportamento dos filhos afeta os pais e o comportamento dos pais afeta os filhos ou seja durante seis princípios a gente aprendeu como nós devíamos nos movimentar nesse processo de relacionamento do diálogo e agora nesse momento do sétimo nós estamos já empoderados com toda a orientação suficiente para poder tomar uma atitude que vai virar uma crise porque atitude gera crise gera crise e eu quero ouvir a Deise estar quietinha está ouvindo estou escutando o sétimo princípio né então eu queria aproveitar antes de até fazer isso Deise aproveitando e é importante isso sabendo que você você vê aqui nosso programa e nós gostamos sempre de perguntar qual foi a razão que trouxe você para o Amor Exigente que atitude você teve que tomar mas a partir do que eu vim para o Amor Exigente há quatro anos já está completando quase cinco vim por um familiar que precisava de apoio há mais de 20 anos que esse familiar tinha um problema da dependência química e aí nós decidimos pela internação a princípio o familiar não queria depois através de muito diálogo né e pela minha atitude pela minha decisão que às vezes a gente toma atitude e a gente não sabe o que vai acarretar depois mas esse não é o problema a gente tem que realmente tomar atitude e depois a gente vai saber se ela realmente foi boa ou se foi ruim e esse familiar foi internado né foi uma atitude que foi graças a Deus certeira na medida certa foi internado ele saiu da internação por seis meses ele está limpo nesses quatro anos né está limpo está bem né assim nem tudo é como a gente programa às vezes nós programamos que a pessoa vai sair da internação e nada mais vai acontecer né e aí nós temos que nesse interim tomar uma série de atitudes em relação a sequelas de comportamento em relação a própria saúde às vezes a pessoa sai da clínica e fala eu estou bem estou limpo e não vou ter problema nenhum de saúde na verdade a dependência química ela não tem cura todo mundo já sabe ela tem a recuperação constante até o final da vida assim como a família também né na mudança das atitudes né na mudança dos hábitos a família como poder cliente também tem que entrar nesse processo até o final né até o final da vida isso é pra todos mas a pergunta é em que momento você teve que tomar atitude eu tive que tomar atitude no momento que eu percebi que aquela situação não poderia mais continuar do jeito que estava né é óbvio não dá pra ter um dependente de quem uma pessoa com um comportamento inadequado dentro do lar com criança pequena com a família em nenhum lugar né nenhum lugar na sociedade cabe esse tipo de ação de comportamento da pessoa né quando ela tem um problema e foi aí que eu resolvi tomar atitude e foi fácil tomar essa atitude porque você não era do grupo você não tinha ainda a presença no amor exigente então você teve que tomar atitude independente da tua presença no grupo eu não conhecia nada de dependência química eu não tinha nenhum acesso a grupo nenhum eu não sabia nem que existia não sabia nada eu vim aprender a como tomar atitude depois que eu conheci o amor exigente que eu já estava há um tempo no amor exigente né a própria clínica indicou o amor exigente pra eu entender o processo daquela atitude que eu tinha tomado porque quando eu tomei a atitude eu não tinha conhecimento de princípio nenhum nem do antes e nem do depois e aí com o amor exigente eu consegui entender o porquê eu tomei realmente aquela atitude que foi um estalo e o amor exigente ajudou a entender o estalo que eu tive pra eu poder compreender o processo foi assim que aconteceu e o que o princípio fala né Ronaldo toda tomada de atitude vai gerar uma crise né e assim eu queria ouvir um pouco da Deise e falar o que que mudou isso né pra essa pessoa quando você tomou essa decisão qual foi a crise que gerou a tomada de atitude ela é realmente assim a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala que vai tomar atitude a gente sempre achar que ela vai dar certo e vai ser positiva todo mundo quer que seja positiva né que tudo esteja bem toda tomada de atitude ela causa uma crise né independente se ela é boa ou se ela é ruim ela vai causar uma crise a gente fala em crise as pessoas já associam algo ruim né algo negativo mas pode ter uma crise que seja boa positiva né e a gente aí vai comemorar se realmente der atitude positiva agora se de repente a crise ela for negativa o que que a gente tem que fazer a gente tem que dar um tempo analisar bem e tentar tomar uma outra atitude num espaço de tempo pra gente poder refletir o que que a gente deve fazer agora tomar atitude de repente no estalo a gente precisa ter muito cuidado vou voltar pra pergunta pra você que é isso que é mais importante pra nós a gente que recebe sempre os voluntários a pessoa vai pensando o que aconteceu com ela então a pergunta é que crise aconteceu com você né claro com relação a isso você internou a pessoa tal 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 a partir daquele momento o fato que você tem internado e você começou a entrar no grupo de apoio o que foi importante pra você porque você aí já tava dentro da dinâmica né a pessoa tá internada e você tá ali tendo que mudar as suas atitudes né então que tipo de atitudes você viu que você precisava mudar pra de repente continuar nesse processo receber a pessoa quais eram as atitudes que você tinha antes que podiam ser melhoradas vamos dizer assim bom as atitudes que eu tinha antes e que poderiam ser melhoradas a primeira de tudo todas foi evitar bebida alcoólica dentro de casa foi a primeira atitude toda bebida alcoólica tudo nessa energia nada 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 por quê porque não adianta você levantar a bandeira e falar que não vai fazer isso não vai fazer aquilo mas você tem que na teoria uma coisa mas a prática é diferente né então em casa eu tirei tudo eu não tinha né evitar os lugares e as pessoas a gente tem que fazer isso que é pro nosso próprio bem e pro bem da pessoa quando sair da clínica né pra ela poder não ter aquela aquela vontade aquilo tudo que a gente já sabe quando a gente sai da clínica a gente já sabe algumas regras e a família também tem que entender né que não tem que ter festa não tem que ter aquela alarde não tem que ter nada disso então uma série de coisas a gente tem que tirar e são atitudes importantes que ajudam na recuperação se você não tiver essas atitudes corre-se muito o risco de uma recaída rápida a recaída ela pode acontecer mas ninguém quer que tenha recaído e com essa atitude da gente tirar as coisas evitar pessoas evitar lugares né evitar até casas noturnas essas coisas todas a gente vai estar ajudando tem muitas pessoas amigas hoje que inclusive se distanciaram muito da gente né lá achando que nós é que não queremos a amizade por conta de tirar bebida de não fazer mais as festinhas regadas todas essas coisas tabaco essas coisas não fumam também que prejudicam bastante que também é um vício né é um vício muito ruim as pessoas pensam que cigarro não faz mal mas faz muito mal para a saúde e aí as pessoas começam a se distanciar mas não tem problema depois com o tempo elas vão entendendo a gente vai conversando essas são as principais tomadas de atitude a gente tem que ter quando o deprimente sai da clínica ou quando ele está em recuperação mesmo não estando na clínica eu tenho só mais uma pergunta que é a consequência disso daí quanto tempo você levou para tomar uma atitude quanto tempo veja bem você não estava indo no grupo por exemplo eu sempre falo eu levei quase dois anos para tomar uma atitude estando no grupo que eu não consegui eu tive dificuldade em tomar uma atitude na minha vida em muitas coisas agora você não estava no grupo você tomou uma atitude mas você já estava convivendo nesse processo há algum tempo com certeza quanto tempo você levou para tomar essa atitude de falar agora chegou vamos internar eu acho que assim eu acho que cada pessoa é de um jeito na minha situação por incrível que pareça eu fui tomar uma atitude logo de primeira em três meses que eu estava no amor exigente três meses eu já tomei a atitude qual que foi a minha primeira atitude vocês não vão acreditar eu peguei meu filho e fui viajar mas como você como que você pode enfrentar uma internação e você ir viajar eu precisava daquele momento daquele espaço para mim então foi a atitude que eu tomei foi eu fiz uma viagem muito bacana aqui mesmo no Brasil para descansar porque eu estava anos e anos precisando de um tempo de um descanso que a família também precisa a gente que a gente também adoece junto e a gente tem que começar a se recuperar também fui viajar ouvi muitas críticas né como muita gente falou muitos familiares acharam estranho isso e não mas isso faz parte do processo gente porque não adianta só o dependente químico estar lá se recuperando nós a família também precisamos desse tempo porque não é fácil todo mundo sabe que não é fácil tá eu quero chamar o pessoal da família E para entrar conosco aqui na conversa manda seu alô seu recado você que é do amor exigente manda aqui escreve aqui para a gente qual tomada de atitude que você teve depois de frequentar o grupo de conhecer o amor exigente qual foi aquela tomada de atitude inicial que mudou o comportamento o mau comportamento do seu familiar ou até o seu mau comportamento mesmo então escreva aqui para a gente e fale para participar do programa deixa eu mandar aqui alguns abraços já Loli do Uruguai Loli olá está aqui conosco Kirino Filho entrou aqui pelo Facebook está acompanhando nossa querida Flávia Dambrauskas a gente vai convidar a Flávia né é a próxima para participar do programa aqui com a gente ela coloca este programa maravilhoso e ela colocou um recado aqui o fator que me fez internar meu querido foi a busca por uma chance de fazê-lo refletir limpo buscar a recuperação o amor exigente me fez refletir sobre minhas atitudes e comportamentos tóxicos então a Flávia Dambrauskas aqui já está no Facebook compartilhando conosco aqui a sua história faça como a Flávia escreva aqui para a gente qual foi a tomada de atitude porque a sua experiência vai com certeza vai ajudar muita gente também eu queria abrir aspas aqui mais uma vez para a Dona Mara no livro ela coloca aqui no amor exigente aprendemos que nada muda se nós não mudarmos primeiro assim a atitude a ser tomada inicialmente deve ser em relação a nós mesmos uma atitude que nos corrija em um aspecto que seja difícil para nós mas tomemos também uma atitude que nos leve a obter prazer então assim a gente falou a Deise falou bastante de tomada de atitude claro o programa que a gente fala muito sobre dependência química mas lembrando que pode ser uma tomada de atitude simples uma coisa que mude que melhore o seu comportamento ou de um familiar seu não na verdade isso que você está falando que a Dona Mara Frisa também seja o grande o grande começar por si é por si porque na verdade nós vamos no grupo de apoio nós familiares é claro que também tem o grupo das pessoas que faz pelo processo nós vamos para tentar fazer a nossa transformação então tanto é que você vê muitas vezes as pessoas nos grupos elas ficam você pede como é que foi sua semana ele conta toda a história do outro mas esquece de falar de si então é justamente esse processo que é importante você olhar um pouco para você como é que você está se relacionando com você mesmo quais são as atitudes que você deve melhor atitudes tóxicas como a própria Flávia mencionou são coisas muito importantes essas mudanças as mudanças nas nossas atitudes tóxicas vamos dizer assim e aproveitando Thiago entrando nisso aqui a Rosana também a Rosana Goli que está falando aqui é uma coisa que é atitudes conscientes geralmente geram crises porque naquele momento as atitudes já é uma atitude consciente você fala assim quando você toma uma atitude qualquer dá problema não as atitudes conscientes que você aprendeu com o processo do teu crescimento dentro do amor exigente também vai gerar crise então esse processo de crise na atitude ele é contínuo e é por isso que é tão importante a pessoa ir ao grupo de apoio para saber como eu vou me relacionar com a crise perfeito tem mais gente aqui o Ivanildo Andrade entrou boa tarde Ivanildo nosso querido Ivanildo muito obrigado mais uma vez por esse espaço aqui que o amor exigente tem agradecemos realmente o Ivan Andréa 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 minha querida digníssima digníssima meu amigo aqui está tudo de vez aqui deixa eu continuar aqui só nessa eu vou frisar de novo que achei muito importante isso daqui e dar o exemplo aqui que a dona Mara coloca assim de novo o amor exigente aprendemos que nada muda se nós não mudarmos primeiro assim a atitude a ser tomada inicialmente deve ser em relação a nós mesmo uma atitude que nos corrija em um aspecto que seja difícil para nós mas tomemos também uma atitude que nos leve a obter prazer por exemplo vamos deixar de comer doces essa semana e renovar essa atitude diariamente mas ao mesmo tempo todas as tardes durante duas horas vamos visitar um amigo ou passear ou ouvir música ou ler enfim vamos fazer alguma coisa que gostamos e que nos faça bem outra possibilidade é tomar uma atitude positiva em relação em relação a uma pessoa a quem queremos ajudar fazendo alguma coisa por essa pessoa por exemplo fazer a comida de que ela gosta ou fazer ela saber que é amada e é importante para nós mas ao mesmo tempo ser firme e exigente em relação a um comportamento que precisa ser mudado ou melhorado perfeito achei muito bacana ela enfatizar porque é aquela coisa a gente não consegue mudar o outro então a gente tem que mudar e o grande prazer eu acho que o que a Dona Mara está utilizando e é importante é que nós temos que ter prazer com o que nós estamos fazendo é uma mudança toda hora vai ter uma situação até de confronto mas nós temos que buscar prazer até nisso também isso é importante claro com certeza posso dar mais algumas soluções aqui Tiago eu ouvi aqui entrou a Jane Estela Guerreiro Ferreira também um beijo a Maria do Carmo Vieira assistiu a gente Fátima Vitoretti não nos vemos há muito tempo nossa Fátima que ela tem uma história pra nós do amor exigente tantas pessoas maravilhosas Lúcia Vieira também muito obrigado pela audiência eu queria continuar ouvindo a Deise que dica que ela pode dar pra uma pessoa que está passando por uma situação difícil como ela mencionou que está com um problema com o familiar na família que está com independência química o que a gente pode falar pra essa pessoa claro além dela visitar um grupo de amor exigente pra ajudá-la no processo então o que eu posso falar é assim primeira coisa não pensar que é só o dependente químico que tem que mudar que ele tem que ficar curado as pessoas falaram quer que ele esteja curado então vamos colocar lá na clínica vamos internar não é assim gente a família é muito importante o processo da família participar de um grupo de apoio temos às vezes muitas famílias que vão ao grupo de apoio ao acompanhamento psicológico psiquiátrico qualquer um aí que ajude a família a entender o processo mas o grupo de apoio é o mais interessante essa família está lá semanalmente é que não desista não vá um mês achando que depois eu já sei como lidar como fazer então não apareço mais então é importante que a pessoa frequente o grupo de apoio e tenha persistência em continuar no grupo porque o dependente químico ele vai estar sendo tratado mas a família também a família ela está doente ela precisa desse acompanhamento do grupo de apoio precisa das partilhas que são muito importantes no grupo de apoio muito exigente e nas partilhas lá ela com o que o outro vai falar o que ela vai escutar ali pode ajudar ela a entender o seu próprio problema né a gente fala que a terapia do espelho né Ronaldo e isso quando eu entrei no amor exigente eu não consegui entender muito bem porque não tinham assim ali nas partilhas especialistas eram todos voluntários mas pessoas que estudaram os princípios estavam ali né uns com os outros para ser ajudados e realmente dá certo só quem conhece o grupo sabe o quanto dá certo se você não conhece eu falo para vocês conheçam o grupo amor exigente não é só para dependência química ele serve para qualidade de vida ele serve para prevenção ele serve para sérios fatores que as pessoas tem problema e tem vergonha inclusive de ir no grupo tem pessoas que falam para mim mas eu tenho vergonha de lá expor que meu familiar está com problema de dependência química não tenham vergonha gente porque o grupo ele serve para vários tipos de comportamento comportamentos inadequados serve até para ansiedade depressão eu mesmo como familiar eu tive um momento de depressão tenho ansiedade até hoje eu tenho um controle sobre isso eu agradeço muito amor exigente por eu conseguir manter esse controle na hora das minhas tomadas de atitudes né se não fosse esse controle eu não conseguiria então eu recomendo realmente que todas as famílias tem gente que fala mas eu não preciso disso eu não tenho problema nenhum todo mundo tem um problema todo mundo tem você falou que você tomou uma atitude de internar o seu querido e em seguida você foi sugerida participar do amor exigente do grupo essa atitude que você teve que seguir de ir ao grupo foi aceita pelo resto da família todo mundo começou a participar como é que você entende essa atitude de ir e a família ir junto ou sozinha você mesma é assim no meu caso não foi a família não teve a colaboração de ir aos grupos mesmo porque a família né que no caso seria independente químico mora no interior vamos por assim mas tem grupos lá próximo mas há uma resistência muito grande das pessoas irem a grupo de apoio aí aqui próximo na capital tem vários mas as pessoas tem essa essa coisa de que ah mas pra que que eu vou fazer dentro do grupo de apoio quem tem que ir é o dependente quem tem que ir é você que tá do lado dele né eu consegui meu filho foi meu filho conhece amor exigente não é não é um frequentador a gente não pode ser hipócrita aqui de falar né mas ele não é um frequentador mas ele conhece os princípios ele já tem mas ele foi durante um bom tempo foi um tempo foi fez as partilhas né ele sabe muito bem qual que é as regras né os limites isso é muito importante o dependente saiu da clínica né foi algum tempo parou de ir todo dependente tem que continuar a frequentar o grupo de apoio o grupo da sobriedade é muito importante pra ele é fundamental então essa coisa da pessoa sair da clínica e falar eu por mim mesmo eu consigo você não vai conseguir não adianta não se enganem dependente se eu falo não se enganem porque vocês tem que frequentar o grupo de apoio a família também maravilha não eu quero dar voz aqui ao pessoal que está do outro lado a Rosana Golick ela manda mensagem aqui dizendo precisamos do outro para perceber nossos vícios de comportamento e é verdade né por nós mesmos fica complicado fica complicado Noemi dos Reis parabéns pelo programa as famílias precisam dessa orientação esclarecedora obrigado Noemi pela mensagem e eu convido a vocês que estão participando que estão nos acompanhando pelas lives no Facebook a compartilhar esse vídeo assim as pessoas seus amigos seus familiares vão também é usufruir né das nossas orientações aqui a gente nunca sabe quando uma pessoa está precisando de um auxílio então como hoje é o dia do amigo seja um bom amigo aí compartilhe essa nossa live aí no Facebook tá certo? você sabe Tiago olhando essa história de atitude eu sempre penso naquele processo onde a pessoa já está no grupo então ela vai porque ela está encontrando problemas dentro de casa e começa a participar do grupo participa dos princípios primeiro segundo e tal e aí tem um momento que a gente tem encontrado muito é aquele medo de tomar atitude o medo de tomar atitude aquela preocupação sair da zona de conforto sair da zona de conforto e o amor exigente ele trabalha os princípios justamente pra deixar a pessoa segura pra tomar atitude só que muitas vezes as pessoas tomam atitude sem ter segurança e aquele e a crise vem e o cara não sabe o que fazer como é que você enxerga isso a tomada de atitude sem estar seguro o que você sugere pra pessoa? quando a pessoa não está segura ainda tomar atitude ela não deve tomar atitude ela deve estar preparada antes de qualquer coisa continuar fazendo o processo ela tem que parar ela tem que repetir colocar seus prós e contras mesmo porque ela não sabe o que vai acontecer depois e ninguém tem bola de cristal pra adivinhar isso mas o conselho que eu dou é não tomar atitude de um desopetão se você não sabe o que fazer é melhor você parar repetir dar o seu tempo não pode ser um tempo também muito grande porque senão não vai ter resultados mas se preparar pra poder tomar atitude a gente não sabe se ela vai ser certa nem você vai saber então essa é a primeira coisa que você tem que fazer e fechando nesse próprio assunto o que me chama a atenção e é importante o amor exigente tem uma na dinâmica do amor exigente tem uma coisa que a gente chama de metas então as pequenas as metas que nós temos elas fazem parte do processo e são muito importantes o Luiz Fernando sempre costuma comentar que se não fossem as metas muitas das realizações dele não teriam ocorrido pequenas metas e aí eu estou falando do Fernando Diretor do Fernando Diretor do Grupo da Fé ex-presidente ex-presidente e diretor o que eu queria trazer de novo pra falar da atitude da Sázar porque as pessoas tem que toda semana criar metas para que ela possa melhorar semanalmente e evoluir no processo e na formação são atitudes que ela tem que tomar quando você define uma meta são atitudes que você tem que tomar você acha que a pessoa tem que começar com metas já ambiciosas ou metas menores com atitudes simples como é que você vê esse processo da meta porque a meta acaba sendo assustadora porque a pessoa vai ter que tomar atitude então o que você pode falar pra gente das metas como é que as pessoas devem considerar essas metas a meta é realmente muito importante no final das partilhas e eu penso que a meta é diferente todos a meta é diferente do objetivo eu já vou falar porque muita gente faz uma baita de uma confusão o objetivo é alguma coisa muito grande um planejamento grande um projeto meu filho para de usar droga esse é um grande objetivo isso não é uma meta então a meta não a meta é pra nós podependentes familiares a meta é algo curtinho que você sabe que você vai conseguir fazer e que você não faz isso acontece muito com o podependente o podependente ele olha o outro primeiro e esquece da vida dele então assim uma coisa curtinha pegar um livro ler um livro legal são pequenos passos são pequenos passos mas e se você não o podependente não faz isso sabe por quê porque ele fica o tempo todo ligado no outro e a meta é muito importante então a meta é assim você vai definir um plano pequenininho pra você você vai fazer a caminhada você vai escutar um programa de televisão ou vai mesmo na internet que realmente faça sentido pra você mudar sua vida que só quem muda é você não é o outro que vai mudar você com conselhos você que muda você que tem que buscar a sua transformação então a meta ela é muito importante na vida de todo mundo mesmo quem não vai em grupo de apoio tem que ter esse estabelecimento de metas e se não sabe como fazer vai procurar o grupo que lá você vai aprender como fazer a gente vê muito nos grupos de apoio as metas acabam sendo um grande diferencial as pessoas mas o que eu estava ainda reforçando é assim se você tem uma pessoa dentro de um processo de recuperação e você tem que fazer a mudança a sua mudança pessoal perante aquela pessoa as metas que você vai ter que tomar são metas comportamentais perante aquela pessoa então a pergunta que eu digo é assim como é que você enxerga isso com relação você e a outra pessoa as metas como é que você faz metas grandes metas pequenas você traz que tipo de meta eu estou sempre pensando em você com o outro entendeu porque são metas para você aqui eu estou pensando que as vezes as pessoas pensam que é simples não é tão simples assim por isso que a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento a gente tem que buscar essa coisa das metas conhecimento dos princípios para você poder saber como tomar a atitude de você poder ter a sua meta a meta é com o outro é Ronaldo complicado a meta com o outro realmente você tem que dentro dos princípios você tem que analisar desculpa não é a meta com o outro estou falando com relação ao outro a tua atitude a minha atitude como que perante o outro então se eu falava muito eu falo menos se eu cuidava o tempo todo dele eu tenho que fechar são metas são metas pequenas porque as outras metas que a gente vou ler um livro é legal é importante são metas assim mas eu estou falando como a nossa preocupação é sempre com relação ao outro que tipo de meta eu tenho para que faça a diferença para o outro porque você tem que lembrar que o amor exigente mexe com o outro à medida que você se transforma vamos segurar vamos no segundo bloco aí dá tempo dela pensar dela tomar uma água isso aí Lucas Martins meu querido vamos para o intervalinho até já eu estou falando isso mas o legal é falar isso porque as pessoas tem que pensar que as metas delas tem que ser que a gente o que você se transforma 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 o que você transforma o que você transforma compartilhe aí as likes aí na sua timeline os seus amigos acompanharem o programa conosco mandem suas perguntas a rádio 9 de julho a rádio 9 de julho grande abraço a rádio 9 de julho 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 e do jornal São Paulo promove a campanha do agasalho de 2019 com o tema de treino e de destistas a campanha recorre agasalhas minhas coberturas e calçados de inverno e do estado para descumprir a todos que sofrem com o frio passa já sua doação e os postos de coleta faça-se as comunidades sociais e o salvo na casa do acidente e o salvo na luz na missão de gente fica na praça da série campanha do agasalho 2019 e amor doa e calor muito boa tarde ouvintes do programa Tocando em Frente Família com o Amor Exigente eu sou o Tiago Bianchetti coordenador de comunicação da FEAE que é a Federação de Amor Exigente hoje o tema do programa é tomada de atitude nada muda se eu não mudar estamos aqui com o Ronaldo que está sempre aqui no programa e a Deise Tavares é a nossa convidada especial de hoje Deise o Ronaldo fez uma pergunta no final do primeiro bloco repete a pergunta para quem está não usando nós estávamos falando de metas o importante dessas metas e eu estava pensando justamente na importância que as metas sejam suas com relação a uma pessoa mas que atitudes você tem que tomar você você porque muitas vezes as pessoas acabou aquele dia a pessoa vai no programa no Amor Exigente aquelas duas horas maravilhosas o cara vê a espiritualidade participa da palestra depois tem a partilha acabou ele tem que ir para casa com uma meta e essa meta deve ser uma meta para ele de transformação para que ele mude alguma coisa que faça diferença na relação dele com o outro para que ele melhore claro e que o outro perceba que ele também está melhorando lembrando que como diz o programa o Amor Exigente a meta tem que ser realizável tem que ser datada e porque nós acreditamos que nada muda se eu não mudar então que metas eu faço então eu perguntei para a Deys que tipo de situação como é que ela se vê nesse processo de criar metas pessoais que tipo de metas ela teria criado ou passou por isso com relação ao outro então aqui no caso eu estou percebendo que a meta era até de comportamento do meu comportamento do meu outro atitude e a minha atitude também não deixa de ser então a primeira a primeira meta inclusive foi lá no grupo que eu coloquei foi a escuta a escuta é muito importante e às vezes a gente na vida inteira a gente esquece de escutar as pessoas escutar aquele o dependente químico então a escuta é muito importante parar de falar e escutar essa foi uma atitude que você foi a primeira meta que eu coloquei parar de falar e escutar posso falar a segunda? por favor a segunda foi não ficar o tempo todo questionando a pessoa fazendo intervenções o tempo todo cobrando do dependente químico que ele tem o que ele deixa de fazer isso a gente isso é uma outra meta que eu acho que as pessoas perguntam mas isso é meta? o comportamento do outro é então a primeira coisa que eu fiz foi parar de cobrar tanto às vezes a gente cobra tanto e isso acaba influenciando muito o comportamento de todos dentro da casa muito legal isso é uma atitude eu diria bem difícil então a gente tem que tomar muito cuidado e na hora de cobrar se você está cobrando o outro você tem que se cobrar também será que você faz exatamente tudo aquilo que é 100% legal sabe aquela cobrança que você tem de você então pra você cobrar o outro você também tem que estar bem consigo mesmo e ter em mente que você também tem que cumprir com as regras determinadas no caso aí dentro da família no lar né muito legal ela falando me lembrou também algo que o Luiz Fernando sempre diz a Dona Mara também menciona aqui no livro que a tomada de atitude passa também pra você mudar o seu comportamento no seguinte sentido se você briga demais seu filho discute com você você bate boca você grita pra você mudar nesse sentido você tentar ser mais sereno ficar em sobriedade e já ao contrário se você é um pai que é uma mãe que já é mais passivo você está sempre no seu controle você tenta mudar se não está dando certo sabe age começa a ser mais não digo agressivo mas assertivo a falar mais e isso vem a ver aqui agora só pra fechar como o que o Ivanildo falou agora há pouco que eu queria até mencionar que eu li ele falou assim o amor exigente contribui de forma importantíssima para que as famílias assumam seu papel no processo e é exatamente isso meu querido Ivanildo o amor exigente é um problema de autoimputo ajuda que reeduca famílias assumirem o papel da funcionalidade delas como família perfeito ele complementa aqui que a sensibilização das famílias ainda é uma grande dificuldade no que se refere ao tratamento e encerro aqui mandando um abraço pra Deise Tavares pelo seu trabalho no Aricidade Ademar faz até a propagandinha aqui os encontros são as quartas-feiras eu vou depois pedir pra você pro Ronaldo falar dos cursos deixa eu agradecer o Ivanildo o Ivanildo mora no meu coração e o Ivanildo beijo pra você muito grande e a Deise falou sobre metas sem que ser metas pequenas pequenos passos tem uma pergunta aqui da Rosana ela coloca por que que há tanta dificuldade em definir as metas Ronaldo pro Ronaldo e pra Deise Ronaldo pra ajudar eu diria que é difícil é difícil mesmo as pessoas tem dificuldade de criar essas metas nos reuniões bom eu entendo que existe a dificuldade realmente existe a dificuldade talvez até por um estigma que as pessoas acabam você pode ver que nos grupos de apoio é difícil o cara tem que começar pensando na meta e a meta significa um compromisso que você vai assumir com você mesmo então talvez essa seja a grande dificuldade que as pessoas via de regra não estão acostumadas a assumir responsabilidades com o seu consigo então por exemplo no amor exigente e eu acho ela é de fundamental importância pra você assumir uma meta claro você tem que entender primeiro onde você está então quando você começa um amor exigente você está tão perdido Tiago e eu falo por mim que eu não sabia exatamente pra onde e eu não sabia o que fazer então você dizer qual era a sua meta eu não sabia porque eu tinha tantas coisas que eu achava que eu devia fazer então a grande dificuldade da meta é escolher a primeira meta quase que dizer assim por isso que é bom fazer atitudes simples porque se você eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo e vai evoluindo e vai evoluindo então o segredo da meta é começar com metas simples curtas tangíveis e fazer com que elas evoluam é difícil criar metas? sim é difícil porque você tem muitos problemas e está com a cabeça em barulho total pra tomar atitude pra mim essa foi a grande dificuldade no início depois você começa a perceber qual é a dinâmica e escolhe uma você tem que escolher uma e você tem 4, 5 voltares pra você, Deise qual a maior dificuldade e você como coordenadora do Grupo Cidade de Demar o que você vê nas pessoas quais as dificuldades que as pessoas têm? a dificuldade da pessoa poder formular uma meta na cabeça dela que é uma meta uma coisa pequenininha como de novo objetivo como eu falei no começo é esse medo da transição o medo da mudança o medo da transformação porque uma pequena meta que você tem você já vai estar se transformando você já está criando aí uma nova pessoa dentro de você você está evoluindo entendeu? e os codependentes familiares codependentes eles têm muito medo da mudança medo do outro das outras pessoas é pensar é pensar assim nossa mas nunca aconteceu da pessoa fazer isso agora ela está fazendo por quê? sabe? medo da negação do que os outros vão achar né? às vezes não é uma coisa de tanta importância às vezes é uma questão da pessoa às vezes de repente ir para um cômodo na casa dela pegar um livro sozinha independente nunca fez isso ela nunca fez isso ela sempre esteve pronta para a família toda né? mas ela nunca teve um momento dela então tem pessoas que como não estavam acostumadas então começam a perceber mas que tipo de comportamento estranho o que que está acontecendo entendeu? então são coisas que as pessoas têm medo as pessoas têm medo de mudar né? Perfeito eu vou aproveitar aqui a deixa da Deise Tavares que ela falou sobre metas são passos simples um passo de cada vez né Deise? para uma grande mudança no final eu vou te convidar a traçar aí uma primeira meta bem simples tá? a minha sugestão que você entre no site amorexigente.org.br lá tem um menuzinho chamado localizaê que é o nosso sistema localizador de grupos de amor exigente então você que que busca aí uma mudança significativa na sua vida tá passando por esse problema da dependência química ou não ou você tem algum outro tipo de problema comportamental na família com seus filhos seu marido com sua esposa mãe pai enfim chefe primeira meta simples a gente não tá pedindo pra você começar a frequentar o grupo toda semana não primeira meta só essa entra no site amorexigente.org.br e acessa o menu localiza aí digita seu CEP ou o bairro que você mora ou a sua cidade e localize o grupo de amor exigente mais próximo de você lá você vai ver o grupo anote os dados o endereço o telefone né Ronaldo vê quais são as reuniões qual o horário e já deixa separadinho aí pra você só essa meta essa semana quem sabe na próxima semana você já tem outra meta de conhecer de frequentar um grupo correto meu amigo Ronaldo eu acho exatamente isso Tiago eu acho que você tocou uma coisa muito simples a meta mais simples é saber o que primeiro você você gostaria de vir no grupo mas não tem coragem então já tira o endereço e deixa ele guardado pra quando você tiver iniciar já vai tá pronto vai que na hora você não tá com o celular aí com conexão cavar os créditos internet então já deixa na mão aí deixa um papelzinho aí anotado e uma hora você vai tomar coragem aí de visitar o grupo gente coragem e não ter vergonha de participar do grupo de apoio isso é muito importante tá você perguntou da cidade de Mar e eu não respondi isso completa então muitas pessoas não é propaganda não é propaganda pra todos os grupos de São Paulo e do país né não tem o verão e fora do país hein como eu conheci eu entrei no site busquei informações como eu escutei o programa né antes de eu ir ao grupo eu já comecei a pesquisar na internet que bom que tem as redes sociais agora pra gente poder ficar mais próximo das informações que a gente precisa então tem que buscar a gente tá aí pra todo mundo tem em várias localidades no país todo tem em São Paulo na capital de São Paulo nós estamos ali em vários grupos na zona sul zona norte não importa a gente não tem vergonha isso é muito importante a comunidade da vida de Mar lá é uma novidade pra eles é uma novidade né então muitas pessoas não é recente o grupo foi no ano foi novembro novembro e nós estamos muito felizes né com o grupo nós temos apoio na região carente né nós temos apoio de várias instituições nós temos apoio da subprefeitura né nós temos apoio do consegue nós temos apoio dos educadores da escola em Menejus que não cedeu os páscoos que em São Paulo não cedeu né mas nós temos o apoio de grupos que são grupos que estão ao lado da gente o grupo de Moema o Fernando e a Marta Mirna Rogério do grupo Vila Mariana Regina que tem nos visitado com uma certa continuidade é uma alegria muito grande que a gente vê que o grupo Cidério Demar ele é benquisto por essas pessoas que também são líderes nos grupos deles quer dizer além do de ter a vantagem de ter esse apoio logístico como dizer assim político pode se chamar assim nós temos a presença desses voluntários ricos maravilhosos que são os voluntários que são a família que é a grande a grande riqueza que nós temos sabe Tiago e o grande amor porque eu falo que amor exigente é exigente mas é amor amor pelas pessoas que estão frequentando nossos grupos as quartas vezes que estão caminhando com a gente que com certeza de lá também teremos outros voluntários que é amor exigente tão rápido tão bom e eu mando até um abraço mesmo pra todos vocês amo muito vocês Ronaldo a gente tem uma paixão muito grande por todos e eles são frequentes é um grupo que realmente só tende a crescer e nós queremos todos da comunidade da Zona Sul lá com a gente faz o convite então qual é o endereço dias da reunião horário bom pra grupo cidade de mar ele funciona todas as quartas-feiras na rua domênico palma número 451 no jardim com o PC fica na cidade de mar é de fácil acesso né gente tem próximo ali avenida com o PC é pertinho tem ônibus tem condição na torta nós estamos atendendo pessoas de parelheiros nós atendemos pessoas de longe né Ronaldo porque infelizmente nessas regiões ainda não tem muito humor esse gente mas se Deus quiser né com o tempo estaremos aí quem sabe né com novos grupos então essas pessoas vêm de muito longe até de sítios e vem lá com a gente e a gente fica muito feliz com a pessoa de adema tem pessoas de adema vindo pro grupo tá então é importante venham mesmo trago mas não venham só pelo problema da dor venham por amor também porque vocês podem estar ajudando muita gente isso é muito importante pra nós lá as quartas-feiras? todas as quartas-feiras às 19 horas né vem para o cafezinho e depois o nosso grupo a gente começa às 19h30 a gente fala pra chegar antes pra gente poder se organizar conversar né pra conhecer a gente e a gente fica muito feliz que todos venham pra conhecer e os grupos de outras regiões outras localidades também podem vir aí participar das nossas palestras a gente tem feito muitos palestras muitos encontros bem bacana mesmo e ter um grupo novo isso é assim maravilhoso então já que você colocou a deixa aí pro nosso amigo Ronaldo passar o calendário das palestras eu queria primeiro começar fazendo uma observação nosso programa ele é um programa aberto obviamente a todos então eu gostaria muito que vocês mandassem pra nós vocês que estão nos ouvindo quisessem mandar sobre as suas atividades no bairro na região eles podem mandar uma comunicação né Tiago isso pode mandar tem o facebook também tem um grupo da FIAE eles podem colocar lá quais são as atividades que eles estão tendo que nós teremos o maior prazer aqui de divulgar de compartilhar é importante isso esse é o objetivo do rádio é fazer a nossa atividade então vamos lá entra no facebook amor exigente oficial você acessa ali no menuzinho à esquerda tem os grupos você vai ver que tem um grupo da FIAE lá o pessoal compartilha tem programas de rádio no Uruguai o pessoal agora está fazendo dois programas semanais de rádio tem programas no sul do país então coloque lá a ação que você está realizando ou se é um evento uma palestra qualquer coisa pode compartilhar lá o grupo é aberto pra você divulgar as suas ações exatamente o grupo é pra você então nós temos aqui na região da nossa Paulistana Sul o que está acontecendo no dia 23 de julho inclusive o Arnaldo entrou aqui para mandar abraço no dia 23 de julho nós vamos ter um evento no grupo A.E. Moema ali na igreja da Nossa Senhora da Esperança 23 de julho já já agora semana que vem vai ter uma palestra com o Gustavo Rissato uma palestra muito legal o grupo começa às 19h30 e esse é o primeiro evento depois no dia 27 de julho que era um sábado nós também vamos ter um outro evento também na nossa regional ali na na subprefeitura da cidade de Mar na Avenida de Evante de Sajiquiã isso todas as respostas já estão nos próprios grupos mas o legal é que nesse dia 27 nós vamos ter primeiro a turma do Educaíso Paulista fazendo uma sensibilização para as pessoas conhecerem um pouco sobre prevenção com o bolo do Neubi inclusive depois nós vamos ter a doutora Clara para falar sobre baladas e os grandes problemas das baladas e o Luiz Ricardo Friano um psicólogo responsável especializado em relacionamento comportamental vai falar sobre relações tóxicas que aliás nós falamos agora por aquela dificuldade que a gente tem no relacionamento com a família com relações tóxicas e no dia 29 de julho nós estamos tendo o grupo Vila Mariana o doutor Caldo Jerônimo fazendo a visita lá também fazendo uma palestra nós estamos aí trabalhando a nossa regional eu tenho certeza que as outras também você falou do Educaíso? Bom, Educaíso no dia 27 de agosto Cidade de Mar ela vai abrir com um curso de 15 semanas Nós chegamos com o programa aqui há algumas semanas com o nosso querido Arnaldo falando sobre isso Com o pessoal do Educaíso explicamos um pouco mas relembra um pouco para quem não acompanhou o programa O programa é um curso de 15 semanas que trabalha todos os princípios Totalmente gratuito Totalmente gratuito e trabalha todos os princípios básicos e também os éticos do amor de gente É um intensivão de prevenção É um intensivão de prevenção onde não se fala de nada a não ser do comportamento que a gente deve ter em família para manter funcionalidade principalmente Temos no dia 27 Cidade de Mar e no dia 17 de agosto teremos também o início do grupo Murumbi que vai fazer também o mesmo curso de 15 semanas com o mesmo Então, duas excelentes oportunidades para esse intensivão de prevenção E para que as pessoas se motivem em todos os grupos nós temos muitos grupos nós precisamos fazer prevenção prevenção antes de coisas com a mulher e a dona Mara fala antes de coisas com a mulher Perfeito Então fica aí o convite 17 do 8 17 de agosto no Morumbi e no Cidade de Mar no dia 27 de agosto Em breve vamos ver aí as postagens aí os paizinhos no site vamos divulgar nas redes sociais do Amor Exigente que a gente faz o convite também para você acompanhar acompanha aí siga a nossa página no Facebook nós temos Twitter entre o nosso site amorexigente.org.br para você ver essas informações às vezes você não tem um grupo próximo de você ou não é tão tão perto mas acompanhando o nosso trabalho tem a revista do Amor Exigente que é uma revista mensal então são formas de você ter aí o programa sempre próximo de você próximo da sua família como falamos de alguns eventos de algumas palestras não poderíamos deixar de falar do nosso congresso que está chegando Ronaldo de 8 a 11 de agosto dá tempo ainda de se inscrever ou? dá não dá vamos lá estamos esperando vocês 19 dias para o evento estou vendo o contador aqui regressivo no site congresso.amorexigente.org.br faltam 19 dias 1 hora 37 minutos e 16 14 segundos 13 então não perca tempo entre no site congresso.amorexigente.org.br você tem ainda a oportunidade de estar conosco nesse grande evento com grandes palestrantes né Ronaldo? Rossandro Klinge que é um digamos um influenciador aí da área de palestras da área comportamental familiar quem mais? Doutor Ronaldo Laranjeira Doutor Ronaldo Laranjeira que é a menor autoridade científica podemos dizer assim médico renomado sobre o problema da dependência química psicóloga Tânia Zaguri também vai estar conosco isso ministro da cidadania doutor Osmar Terra também estará lá com o palestra e doutor Quirino também doutor Quirino que é o secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas também ligado ao os dois fazem um trabalho muito importante para nós vamos explicar tudo sobre essa nova lei de drogas o que mudou o que não mudou como que vai ser enfim Cláudia Tenório que é apresentadora do programa Vida Melhor da Rede Vida que todas as segundas-feiras recebe o Amor Exigente temos um quadro lá no programa da Cláudia Tenório e estará lá fazendo entrevista com o Padre Arodo com 100 aninhos estará lá já confirmou Dona Mara nos deu essa grata informação que estará conosco Dona Mara Menezes cofundadora do Amor Exigente enfim imperdível veja toda a lista não dá para falar de todo mundo mas enfim entre no site veja a lista completa dos palestrantes e também a programação desse grande evento não perca se você tem essa disponibilidade lembrando que você pode fazer a inscrição para apenas um dia se você não puder acompanhar isso é uma novidade que o pessoal do Rio lançou que foi muito bem parabéns justamente para atender as pessoas que não podem ficar os quatro dias lá tem compromisso enfim então para um valor bem mais acessível você escolhe o dia das palestras que melhor te agradam e faz a sua inscrição só queria aproveitar também e cumprimentar esse grupo maravilhoso de voluntários o Wilson o Alexandre todo o time eu cumprimento a todos na figura dos dois pelo trabalho maravilhoso que eles realizaram até agora compromisso realmente com fazer nos tornar cada vez melhor bem lembrado estiveram aqui conosco também recentemente para falar especificamente do Congresso mas um trabalho que a gente sabe que não é fácil organizar um evento desse daí um beijo para vocês o Wilson o Alexandre Ronald Dinah que é presidente do Congresso Dinah querida Dinah enfim para todos vocês parabéns pelo trabalho Ronaldo nosso tempo está acabando tem uns 5 minutinhos o que mais você quer falar nós já demos todos os recados não damos Tiago eu acho que sim você deu todos os cursos tem mais aí mexendo para fazer não não temos nada então temos 5 minutos para falar para dar um recado tocar o coração das pessoas que estão ouvindo nesse momento peraí antes de você deixa eu dar uma massa aqui José Simões José Simões boa tarde José Simões José Simões está sempre conosco aqui também sabe quem entrou também aqui no Facebook nosso querido presidente Miguel Tortorelli o Amor Exigente é o maior grupo de proteção à família da América Latina é pouca coisa não é né não é é verdade em termos de acompanhamento familiar eu acho que não tem nenhum e aliás foi valorizado recentemente através desse programa que o governo criou de voluntariado o Programa Nacional do Incentivo Voluntariado reconhecendo a condição do Amor Exigente como formador de opinião junto à família eles nos escolheram o Miguel é um janeiro titular para esse trabalho você como suplente o objetivo é valorizar esse apoio o voluntariado a importância do voluntariado pátria voluntária muito bacana esse reconhecimento um beijo para a Cláudia Maria Tavares também que está aqui um beijo ao Cláudio Maria Gomes também mandou um recado Miguel Tortorelli eu também estarei aguardando a família presidente Miguel Tortorelli estará lá com certeza fala Ronaldo não te interrompe não eu não tenho assim mais especificamente eu tenho uma coisa que eu tinha escrito que eu achei legal que é assim o amor exigente tem um caminho para você seguir que tem dado certo ele funciona as pessoas que obtiveram resultados positivos trilharam esse caminho dando pequenos passos a cada semana porque o programa é semanal e você deve se manter são eles esses pequenos passos que o levarão em direção a sua meta aprenda a ser diferente aprender a ser diferente leva tempo deixe o seu grupo de amor exigente trabalhar com você essa é a mensagem que eu deixo cada um no seu espaço cada um no seu grupo deixe que o grupo trabalhe com ele entendeu melhorando desde Tavares temos dois minutinhos queria ouvir suas considerações finais se você gostou de estar aqui conosco a gente gostou bastante a gente gostou bastante queria você deixar suas considerações finais que mensagem você pode deixar para a família para fazer essa tomada de atitude agora eu que agradeço vocês um grande carinho pelo nosso presidente Miguel e também no meu coração e assim muitos namores de gente as pessoas que estão entrando e eu quero dar um recado para vocês não deixem de tomar atitude sem atitude nós não somos nada nós precisamos tomar atitude com discernimento tomar atitude dentro da sua casa tomar atitude para si próprio tomar atitude para a sua comunidade abra um grupo de amor exigente venha ser voluntário do amor exigente junto com a gente e não deixe de frequentar você que saiu dos grupos e não tem vindo volte volte para poder fazer continuar fazendo parte dessa família tá então tome uma atitude é o calo bem falou bonito eu vou só complementar dizendo que assim muita gente realmente manda mensagem para a gente no site nas redes sociais não tem um grupo de amor exigente aqui próximo ou é muito longe não tem como ir mas também muitas pessoas mandam mensagem como que eu faço para abrir um grupo de amor exigente essas pessoas já estão naquela fase dessa tomada de atitude desse protagonismo então eu fico convite para você entrar no nosso site a gente tem uma página lá como abrir um grupo de amor exigente você vai precisar fazer um curso de capacitação tem um livro da dona Mara então assim seja como é a Deise uma gente transformadora aí na sua comunidade tá bom entre lá no site veja essas informações o nosso amigo Lucas Martins está subindo a musiquinha aqui ele quer encerrar o programa eu agradeço mais uma vez nesse dia do amigo a sua companhia encerrando aqui com a Mirna Pelegrini também mandando um abraço aqui pra gente Ronaldo obrigado Deise muito obrigado obrigado a você aí do outro lado que nos ouve nos ajudou a fazer mais um programa tocando em frente família com amor exigente fique agora com oração do Santo Terço com o Padre Luiz Cláudio Braga tchau tchau pessoal Mirna é preciso amor tchau